Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, continuando o vídeo de ontem. Galera, lembrando, se você não assistiu o vídeo de ontem, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, então corre lá e assiste o vídeo de ontem, caso você não tenha assistido. E caso você também não seja inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like aí. Tamo junto, é nóis, bem. Bom, galera, hoje vai ter uma guerra imensa, galera. Uma guerra mesmo nesse servidor aqui, tropa. O Alpha declarou guerra contra os Platina, bem. Ih, vai fechar a porta, droga. Fechou bem na hora, tropa. Meu amigo, vai quebrar meu L. Bom, tive que dar liberação, galera. Você não consegue sair do L, tá? Quando ele fica bugado desse jeito, você não consegue sair dele, porque ele fica bem perto do teto, aí não pode ter teto perto quando você tá dentro do carro ou dentro, enfim, dentro do automóvel, né, tropa? Você não consegue sair depois de dentro, tá? Aí tem que dar liberação. Vou pegar meu Lutica rapidinho de novo. Bom, galera, agora como você já sabe, eu já tenho o explosivo, né, tropa? Consegui achar uma dinamite, triturei, peguei o explosivo e aprendi, tá? Aqui, galera, como é um servidor diferente, nesse modo aqui, você... é 1.200... é 1.200 peças, galera, pra você aprender um explosivo, tá? É como se fosse uma C4, porque é o item mais importante aqui do servidor, tá, tropa? É a única coisa que você, pra raidar, você precisa achar, tá, galera? Procurar na sala de cartões. O que é muito difícil, né, tropa? Pelo menos era, né, bem. Hoje em dia já não é mais difícil, galera. Passou 24 horas do servidor quando iniciou, Qualquer um consegue achar uma dinamite, uma C4, uma rocket de alta, alguma coisa aí que dê pra você triturar, né, tropa? A rocket eu acho que não dá pra triturar, mas enfim. Agora esse servidor ficou meio que bem parecido com os outros, né, tropa? Não ficou muito diferente dos outros servidores, não. Então meio que hoje em dia já não compensa mais jogar esse tipo de modo aqui, tá, galera? Pra quem joga solo, né? Como eu falei pra vocês, tropa, esse modo aqui de... De rupar a bancada é um dos modos mais fáceis pra quem joga solo, né? Porém, hoje em dia já ficou meio igualado, por causa da atualização, né, galera? Agora depois da atualização, deu 24 horas de servidor. Por exemplo, o servidor inicia 1 hora da tarde, 1 hora da tarde do outro dia, Você vai fazer a primeira sala de cartão roxo, você vai achar uma dinamite, vai achar arma boa. Enfim, galera, você vai achar todos os itens avançados do jogo, tá bom? Fazer esse Avenger aqui, galera, aproveitar. Beleza? Cortei um pedaço do vídeo aqui, tá, galera? Mas dá mais ou menos uns 400, 450 balas pra você matar ele, tá? Se ele acertar só na cabeça, se você ficar pegando um lugarzinho bom, Aqui eu peguei um lugar meio ruim, tropa, eu ainda consigo tomar uns tiros dele aqui, né? Isso aqui chama-se bug de render, viu, pratinho? Você fica afastado ali, ó. Você vai ficando bem pertinho de alguma coisa, só não pode ficar pro lado direito, tá? Eu não sei porquê, mas pro lado direito você não consegue bugar desse jeito, tropa. Você acaba tomando muito tiro. Ó, já veio arma boa. Roxy de alta, beleza. QBZ e famas. Eu já tenho um M4 na base, tropa. O que eu quero mesmo é uma M762, né, galera? Aí sim, aí eu tô top. Bom, vamos embora pra base, né, pratinho novos aqui. E eu vou ajudar os pratinhos, vou dar um counter-hide ali, na verdade, tropa. Parece que os caras tão trocando PVP, faz horas já que eles tão se matando. E eu vou dar uma passadinha lá, galera, pra mim ver como é que tá, né? Mas primeiro eu acho que eu vou fazer uma sala de cartão ali também. Ou vou direto pra lá. Ó lá, ó. Esses caras aí, tropa, que tá se matando ali, ó. Esses caras aí, parece que eles tão trocando tiro. Ó, eu acho, tropa, que eles tão raidando a base. Eu perguntei pro cara aqui no chat, tropa, no privado. Eu acho que ele é gringo também. É, perguntei pra ele, galera, e eu acho que eles tão lá em Krauskipin e Montaigne. Alguma coisa assim, tropa. Eu não sei pronunciar o nome, mas é um nome parecido com isso daí, tá bom? Então eu vou lá ver se eu consigo dar um counter-hide lá, tropa. Primeiro eu vou fazer uma salinha de cartão aqui, né, galerinha? E aí depois a gente já corre pra lá, bem. Eu quero muito achar uma bazuca, tropa. Eu tenho uma na base já, tropa, só que é o seguinte. Se eu achar outra, eu não vou precisar aprender a que eu tenho, né? Ela é um pouquinho meio cara, né, galera? E as peças que eu tenho aqui, eu tenho que guardar pra poder avançar a bancada depois. Ah, achei a bazuca, boa. Só foi falar, galera. Ó, peitoral de aço, boa. Só que peito de aço você não precisa aprender não, viu, galera? Na verdade, você não tem como aprender, né? Você vai aprender depois na bancada automaticamente, quando avançar a segunda geração, tá? Ó, mais um raçador 762, boa. Ó isso, galera. Achei o bastão e o negócio de correr rápido. Melhor sala de cartão roxo, tropa. Essa foi a melhor de todas. Vou lá na base rapidinho agora. Guardar o raçador, né, tropa? É mais importante que o cartão roxo, né? Na verdade, o cartão roxo é só... Bom, é só dar pra usar uma vez, né, tropa? Bazuca, guarda também o peitoral de chile. Pronto, mais importante. Acho que eu vou morrer na radiação, depois eu nasço na cama ali e vou pra baixo, tropa. Já aproveito e vou na base, levo o loot que tá travado aqui, né? Mas enfim, galera. Vou lá na base pegar o L e vou lá na montanha, tropa, pra dar counter raid, né? Caso os caras estejam raidando. Aí tem que dar uma olhadinha na base também, né, galera? Ver quem que é, porque é solo versus clã, né, platino? A gente já sabe como é que é, né, tropa? Não adianta, gente. Pode jogar em 10 clãs que o alfa raid a tudo, tropa. Não vai sobrar ninguém nesse servidor, galera. Não vai sobrar ninguém. O alfa declarou guerra contra os platinos no servidor. Ó, triturando as coisas aqui tudo aqui também, tropa. Porque dá steel, né? E a minha base eu preciso urgentemente umpar pra steel, galera. Mas não deu tempo. Vou morrer pra coisa. Vou lá na base, galera, levar esse loot que tá no cofre. Aí quando eu voltar aqui eu já fico com o cofre liberado pra colocar mais coisa, né? Platino! Olha o cofrinho liberado, Platinovski. Colocar mais coisa, bem. Cabe muita coisa aí, Platino, né? Bom, galera. Consegui levar o loot todo pra base. Demorei um pouquinho, né? Mas consegui. Tive que ir de a pé, tropa. Mas vi com aquele bastão correndo, então não demorou tanto assim também, não. Vocês falaram aqui no privado, galera, que é montanha, né? Só não falou aonde. Se é Kalkspin, porque tem dois lugares que é montanha. Tem uma no gelo e tem esse lugar ali. Eu vou ali primeiro pra ter certeza. É, é aqui mesmo, galera. Ó, os caras tá aqui, ó. É aqui mesmo, galera. Deixa eu descer aqui. Eu tenho que descer meio longe, tropa. Porque se o cara dar um tiro no L aqui, ele já explode, né? E eu acabo morrendo. Aí como eu não coloquei cama ainda, eu vou nascer lá na casa do caramba, né? Lá do outro lado do mapa, bem. Dificilmente vou nascer aqui perto, né, tropa? Aí eu tenho que vir andando, pegar outra cama. Tô sem nada na mochila, tá, galera? Eu podia ter dado liberação, mas só que ia demorar demais. Como eu tô com o L na base quebrando, ó. Os caras já quebraram o meu L, tá falando? Deixa eu esperar pra pegar o combustível. Beleza? Nossa, um combustível, galera. Eu já tava na última também. Nossa senhora, tropa. Eu dei contado o combustível. Esse L, galera, é a mesma coisa da moto. Gasta muito combustível, galera. Muito combustível mesmo. Moto e L não compensam você usar aqui no L, tropa. Gasta muito combustível. Falando em L, eu tinha esse L aí na outra conta, tropa, do iPhone, que foi banida. Depois disso, pra lá, nem, nem, nunca mais fui atrás da minha conta, menina, galera. Vê se, que que eles responderam. Nem olhei mais e-mail, nem nada. Acho que eu até excluí o, bloqueei o e-mail do Lester, ó. Pra poder não receber e-mail deles. Os caras tão falando que o cara queira hack, tropa, esse cara da sniper, eu acho que não é hack não, ó. É porque ele tá matando com um tiro, ó lá. Os caras tão falando que é hack, porque tá matando com um tiro. Aí ele deu a desculpa que é 8x. Só que o 8x não aumenta o dano, né, tropa. A 8x é a única coisa que ela faz é deixar mais perto as coisas, né. Não faz diferença nenhuma em questão de aumentar o dano. E eu tô com a... Com o talento aqui, tropa, de defesa, né. Aquele talento de defesa, você dá um tiro, é... Segura muito o tiro, né, tropa. Então você tem que dar qualquer forma, qualquer arma, você tem que dar dois tiros pra poder matar. Aí ele conseguiu matar com um tiro, mas é porque eu tava com 100 de vida, galera. O talento, ele só ativa quando você perde 10% de vida, tá. No caso, teria que estar com o meu velho. Então se eu perder 10% de vida, ativa o talento automaticamente, tá, galera. E aí a defesa do... O talento de defesa, né. E aí eu vou tomar muito tiro e vai segurar bastante. Vou começar a abrir a base aqui, galera. Parece que tá toda de pedra, ó. Uma base fácil de raidar, viu, galera. Se esses platinos, se eu quisesse fazer amizade com esses caras aqui, ó, que tá tentando raidar. Ou da... Enfim, ficar perturbando aqui. Dá pra raidar esses caras ali, tranquilo, tropa. Vai, platino! Se eu faço amizade com esses caras aqui, galera. Eles não sabem que é eu ainda, tá, tropa? Eu também não vou falar. Aparentemente, parece que são todos eles gringos. Só os da base ali, parece que são BR. Aí esses daqui parece que são gringos. Acho que é espanhol. Um jarvan mesmo que eles conseguem entrar dentro do jarvan. Eu tenho que ver se não é hack também, né, tropa? Porque às vezes os caras chamam os outros de hack porque eles são hack, né. Então eu tenho que ter certeza, né, tropa? Antes de entrar em time de alguém, galera, você tem que ter muita certeza. Porque hoje em dia tá dando ban em tudo, tropa. Qualquer um que joga com hack ou que joga com um amigo hack tá tomando ban, tropa. E é o certo, né, galera? A única coisa errada é dar ban por causa de bug, né, tropa? Isso daí não tem encabimento nenhum. E bug eu acho que na verdade não dá ban, galera. O que dá ban é report, né, report em massa. Eu já perguntei, galera, pra eles lá e não falaram nada em questão de bug, tropa. Mas é a questão de report. Se a pessoa usa um bug, por exemplo, e a pessoa fica reportando em massa, muita gente fica reportando, a pessoa toma ban. Na verdade é uma advertência, né, tropa? Você toma ban 3 dias, 7 dias, esse tipo de coisa, por causa de report. Só que se for por causa de report, o cara não precisa usar bug, não precisa usar hack. É só alguém chegar na sua base, ficar te reportando ou mandando um grupo lá com o seu ID, manda os outros ficarem reportando. E uma hora você vai tomar um ban de 3 dias, 7 dias, né, tropa? Tomar um ban, o mínimo que seja, 3 dias. Querendo ou não, você vai perder a sua base, né, tropa? Seu servidor, a vez tá no servidor blood, alguma coisa, tá com 24 ou 36 horas ali no seu gabinete, você vai perder a sua base, né, tropa? Não dá tempo de você entrar de novo. A não ser que você jogue aí em clã, né, pra Tinovski, ou em 2, squad, alguma coisa assim, a pessoa vai segurando lá até que você volta de novo. Consegui matar o carinha ali, tropa. Matou ele no cutelo, coitado. Deve estar muito apavorado agora, tropa. Ele foi querer me zoar e acabou morrendo no cutelo. Dei só uma cutelada na nuca dele e foi pro Beleléu bem. Aí peguei uma 12, peguei 4K de sufur e 2K de carvão, tropa. Eu acho que ele tava fabricando pólvora, né, tem 500 e pouco de pólvora também. Só que eu já levei pra base, tropa. Eu fiquei só com esse daqui travado no cofre. Ó, caiu um drop, galera, lá em nuclear. E vazou todo mundo pra lá, bem. Eu tava quebrando a base deles aqui, galera, porque tem aquele bug, aquele mesmo bug que eu tava usando, né, tropa? De você olhar dentro da base, pela fundação. Só que eu olhei os três lados já, galera. Falta dois lados pra olhar ainda. Esse lado aqui eu não consigo olhar porque tem esse teto, essa parede, e eu vou quebrar ela aqui, ó. Abra! Beleza, quebrou? Ó, o cara já logou aqui, ó. Deixa eu colocar no rastreador, que daí pra ele restaurar a base vai ter que ter corpo de rito. Sempre faço isso daí, tropa, ó. Nem que dê um dano, o mínimo que seja, pô, você pode ser com facão mesmo. Mas dá dano no rastreador, por quê? Dá dano no rastreador, o cara, pra restaurar a base pelo gabinete lá, ele vai precisar de um corpo de rito, tá? E aí, talvez ele não tenha a base, ou ele vai lá no gabinete, não tem, né, Platinose? Aí o cara tá lascado. Bom, consegui bugar aqui, galera. Dá pra ver a base turdinha por dentro, ó. Olha isso. Olha só, ele mandou mensagem na rodada de guerra aqui, galera. Me xingando tudo, ó. Se não vai arraidar a vasa. E xingou tudo quanto é nome ali, né, tropa? Agora ele tá lascado, tropa. Agora eu declaro de guerra contra o clã dele, definitivamente, tropa. Agora vai tomar o famoso. Bom, galera, já deixou o loot todo queimando lá na base. Tem 60k de sufuro queimando na base, tropa. E enquanto o loot queima, eu vou começar a fazer sala de cartão, tropa. Por quê? Porque quanto mais bomba eu achar, menos bomba eu consigo fabricar. Eu preciso fabricar, no caso, né? Eu vou raidar pela fundação, tropa. Eu só de raiva, eu vou huipar aquela base na fundação, tropa. Por bomba. Por bomba, galera. Eu vou huipar aquela base pela fundação, raidando com bomba. Dinamite, tá, tropa? Ainda não tem C4. Ninguém consegue C4 ainda. Porque ainda não avançou a civilização, tá? Mas nessa aqui eu consigo fazer dinamite tranquilamente. Enquanto... Galera, se a base essa não tivesse dinamite ainda, tivesse só bomba óleo, eu ia huipar a base essa pela fundação ou pela parede estilo ali com bomba óleo, tropa. Mas como eu já tenho dinamite, vou huipar com dinamite. Mas, Alfa, a base é muito grande. Alfa, como é que você vai raidar aquela base? Alfa, com dinamite sozinho? Alfa, não tem como. Tem, Pratina. Mas vai muita bamba, Alfa. Não se preocupe, Pratina. Falta de loot pro Alfa não é uma opção, tá bom? Isso não é uma desculpa, Pratina. Falta de loot não é uma desculpa, é uma solução. Como eu falei pra você, né, Pratina. Quando você tiver com um problema, não arrume uma desculpa. Arrume uma solução. Então, se o loot pra mim é pouco, pra mim que joga o solo é muito pouco, Pratina. Não se preocupe, eu vou arrumar muito loot, bem. Vamos raidar aquela base lá, galera. Agora mesmo. Vou juntar o máximo de loot possível aqui. E depois a gente vai lá e vai raidar aquela base. Mas, obviamente, isso tem que estar off, né, tropa? Porque na primeira fundação que eu quebrar, eles já vão começar a logar na base, né, tropa? Aí eles vão restaurar e eu vou ficar gastando bomba à toa, né? Aí eu bloqueei todos eles aqui, galera. Todos eles estão off, tá? Todos eles, tropa. E já sabe, né, bem. Olha lá, o clã Crazy BR. Crase BR. Sei lá como é que se pronuncia isso aí. Enfim, Platina BR. Tem que ser BR, né, tropa? Foi mexer com Alfa bem como eu já falei. Platina não adianta. Mexeu com Alfa. Tomou o famoso. Eles restauraram a base ali e o paro pra ferro, né, tropa? Totalmente pra ferro. Só que pra mim não vai mudar nada que eu ia raidar pela fundação de qualquer forma. Bom, vamos começar a levar ali as bombas então, tropa? Tô aqui com 100, 200, 300, 400, 500 explosivos e mais 30 dinamites já feita, né? Então vai dar pra raidar aquela base tranquilamente, galera. Tem mais loot já queimando também. Tem mais 45k de... 48k de sufuro queimando. E eu tive que colocar mais fortes também. Coloquei 26 fortes na base, tropa. 13 fortes eu coloquei... 10 fortes eu coloquei queimando só sufuro. E as outras fortes tudo eu coloquei queimando só carvão, galera. Então loot não vai faltar, tropa. Pode ter certeza disso. Então vamos lá, galera. Vamos começar os nossos primeiros raids então. Colocar nossas primeiras bombinhas, né, bem? E os Platinhas... Ah, tropa. Ele está achando que vai se livrar, galera. Ele está achando. Não vai se livrar, Platinha. Quem mandou xingar o Alfa? Agora você está lascado, bem. Agora você vai aprender como é que se xinga, Platinowski. Ainda foi falar se não vai raidar a vasa, tropa. Olha isso. Se não vai raidar a vasa... Ah, Platin, não vai raidar não, é? Espera só para ver então, viu, Platinowski? Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo aqui, tropa. E aí? Aqui eu acho que dá, hein? Qualquer uma dessas fundações que eu colocar... Com a velha parede dupla... Qualquer uma dessas fundações que eu conseguir colocar... Vai dar certo para mim, tropa. Porque daí vai... Dar dano na fundação da frente, né? Acho que aqui eu consigo, ó. Aqui, aqui eu consigo. Boa, consegui, tropa. Aí, bomba, 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 bomba. Ah, BAM! Beleza, quebrou? Vamos aproveitar a nossa cena abaixo para pegar mais bomba. Galera, você deve estar se perguntando... Mas, ah, por que não raidar a parede de steel? Não é mais fácil que raidar a fundação de ferro? Não, galera. A fundação de ferro é 50 dinamite, tá? Para quem não sabe, é 50 dinamite para raidar uma fundação de ferro. Porém, Platina, para raidar a parede de steel é 67 dinamite, galera. Olha a diferença. Então, para raidar pela fundação, é mais barato do que você raidar a parede de steel, tá? E é exatamente por isso, galera, que eu sempre upo a minha base pelo gabinete para steel, pelo gabinete. Por quê, Platina? Porque eu sei que para raidar uma parede de steel é muito mais caro do que você raidar uma fundação. E se você raidar a fundação e tiver quatro paredes em cima daquela fundação, você vai raidar quatro paredes ao mesmo tempo. E se você raidar uma parede na frente daquela fundação, você vai raidar uma parede de trás, na frente da fundação vai ter outra parede, drop. Então, você vai ter que raidar duas paredes. Se você raidar a fundação, você vai raidar as quatro. Tudo que tiver em cima daquela fundação vai cair tudo. Esse vídeo continua amanhã. Valeu. Tamo junto, nós. E tchau, obrigado. Fui, Platin. Deixa o...